Vamos lá você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, são 12 horas e 24 minutos, solta essa sirene, Gesiel, um homem identificado como Adriano de Souza, morreu depois de ser atropelado na avenida Torquato Tapajós, nem é notícia de polícia minha gente, é trânsito, notícia de trânsito, infelizmente ele faleceu, o Adriano morreu, põe pra mim no ar. É isso mesmo, segundo informações de testemunhas, o homem estava tentando atravessar a avenida Torquato Tapajós, nesse trecho aqui, bem perto dessa passarela inclusive, né, que a gente alerta e aproveita esse momento pra alertar que se tem uma passarela é preferível, é pra atravessar na verdade pela passarela, mas infelizmente essa vítima fatal desse acidente que aconteceu no primeiro dia do ano, escolheu atravessar a avenida e foi atingido aí por esse carro, um carro modelo Onix da cor branca. Agora, preste atenção no detalhe, ele foi atingido nesse trecho, só que o baque foi tão forte, tão forte, que o corpo dele já parou desse lado aqui, já parou um pouquinho mais longe, bem perto da plataforma da avenida Torquato Tapajós. O homem foi identificado como Adriano de Souza, ele foi a vítima aí desse acidente fatal que aconteceu no primeiro dia do ano de 2020, na noite, né, desse primeiro dia, infelizmente triste pra essa família. Volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso, você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, agora sim, põe esse dedo na sirene, Gisiel, porque um homem foi morto a facadas no Tancredo Neves. Ninguém sabe ainda a motivação, a gente vai acompanhar agora na reportagem, põe no ar pra mim. O que parece nas imagens é de um homem conhecido apenas como Maués. Ele foi morto na primeira manhã do ano, na rua Bernardo Cabral, zona leste da cidade. Segundo a polícia, Maués, que morava aqui nas proximidades do bairro Tancredo Neves, estava acompanhado de um amigo. Eles tiveram uma discussão. Esse amigo e assassino se armou com uma faca e desferiu quatro golpes no corpo do homem. Ainda segundo a polícia, ele apresentava também um golpe de perna manca na cabeça. Maués não resistiu e caiu exatamente aqui nesse ponto, onde veio a óbito. O corpo foi removido pelo IML e o crime será investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Ah, sabe sim, a motivação foi a cachaça, infelizmente. Esse aqui é o motivo. Vai beber com o inimigo achando que é amigo, brigam e aí um acaba com a vida do outro. Infelizmente, é o resultado que a gente traz aí. Não acabou a notícia de polícia, não. Solta essa sirene de exiel. A gente vai para o interior do estado, porque uma guerra de facções lá no Purupuru deixou mortos e feridos. Pessoas morreram e outros tantos foram atendidos na unidade missa do município por causa de guerra de facções. Quem traz os detalhes é a Bárbara Mitoso. Põe no ar pra mim. Exatamente. Olha só, essa briga, esse confronto aí entre esses grupos rivais aconteceu na comunidade de Purupuru, que fica no Careiro Castanho. Um município distante aí, cerca de 47 quilômetros aqui de Manaus. Segundo informações de moradores da comunidade, esse grupo de pessoas estava bebendo, estava ingerindo bebidas alcoólicas em um campo de futebol, quando foi surpreendido por um outro grupo rival, que já chegou aí atirando, atingindo cerca de 5 pessoas. Na verdade, atingiu aí 5 pessoas, sendo que duas delas, um casal, acabou morrendo ali mesmo no local, identificados até o momento como Marcinha e Mano Jota. Agora, as três pessoas que ficaram feridas foram socorridas pela própria população. Testemunhas relataram que eles já fizeram ali os primeiros socorros, levaram essas pessoas para o hospital Careiro Castanho, onde elas foram atendidas ali, primeiro pelo SAMU, inclusive. Agora, essas pessoas, elas falaram que elas precisam, né, imploram aí, na verdade, mais segurança pública, porque falaram que, ultimamente, o tráfico tem dominado ali essa comunidade, tem dominado ali esse município, porque, justamente, Careiro Castanho ali faz parte das tríplices cidades ali, né, Careiro da Base, Autazes, que é rota de tráfico, infelizmente. Então, eles pedem aí, né, fazem esse apelo para que as autoridades possam olhar um pouco mais para a comunidade e ter um pouco mais aí de segurança pública, um pouco mais de policiamento na comunidade, puro, puro. Volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso. A população pede socorro, principalmente do Careiro também e ali da região metropolitana de Manaus. E olha que o acesso é mais fácil. Tem municípios, por exemplo, que é mais difícil de chegar, que a situação está pior ainda. E a gente tem aquela peculiaridade da rota de tráfico internacional e interestadual de entorpecentes, infelizmente. Saímos aqui da comunidade do Purupuru e não acabou, não, porque a gente vai lá para Maués. Lá também teve prisão. Um jovem de 22 anos foi preso e um menor de 15, uma menor de 15 anos, foi apreendida por policiais militares em Maués na madrugada de ontem. Eles são acusados de tentar usar notas falsas, nota, dinheiro falso, para comprar bebida em uma praça de alimentação. Olha o destaque que a gente está acompanhando aqui nas imagens. Dinheiro falso. Onde eles conseguiram isso? Que impressora foi essa que esses meninos aí, esses dois, fizeram essa palhaçada de tentar comprar bebida com o dinheiro falso e uma menor de idade envolvida ali na história, ainda mais na compra de bebida. A menor está ali na notícia que a gente está trazendo para você, comprando, tentando comprar bebida na praça de alimentação. Um maior e uma menor para comprar bebida na praça de alimentação. Fala sério. Corrupção de menores, viu? Além da falsificação de dinheiro, tem que enquadrar aquilo ali por corrupção de menores. Vamos lá, que ainda tem mais notícia ali, aqui no programa da comunidade, notícia de polícia. Depois de denúncias, um homem trocou tiros com a polícia e foi preso no Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Com o indivíduo, a polícia ainda encontrou uma arma de fogo e encontrou também drogas com o indivíduo. Quem conta os detalhes é a Bárbara. A força tática da polícia militar conseguiu prender esse homem depois que eles receberam algumas informações de forma anônima, dizendo que dois homens estariam vendendo drogas em uma área de hip-hop na comunidade de Braga Mendes. Então, os policiais foram até o local, né? O local de hip-hop, inclusive, na rua Dom Bosco, no bairro Cidade de Deus, onde eles se depararam aí com esses dois homens que batiam as características que haviam sido informadas. Só que esses homens, quando viram que a polícia estava chegando perto, eles simplesmente fugiram, né? Fugiram a pé. Um deles, inclusive, estava em posse de uma arma de fogo e tentou revidar, porque os policiais foram atrás dos homens, né? Houve aí essa perseguição policial e, durante essa perseguição, esse suspeito apontou a arma para a polícia e a polícia acabou revidando ali, atingindo o Bruno de Souza, de 30 anos, como foi identificado aí esse suspeito. Ele foi atingido, inclusive, perto do quadril. Ele não passa bem, né? Não morreu, mas foi preso. O outro comparsa dele, que estava, inclusive, com uma sacola, um volume, que até então a polícia não sabia o que era, Quando o parceiro dele foi atingido, ele soltou a sacola e fugiu, conseguiu fugir aí sem ser identificado. Dentro dessa sacola, haviam 80 trouxinhas de maconha e também uma outra quantidade, também, supostamente, aí de maconha. Diante de toda essa situação, toda essa materialidade aí, a polícia prendeu o Bruno e apreendeu um revólver calibre .38 e toda essa droga. Todo esse caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia. Volto com você. A Bárbara Mitoso, que traz as notícias de polícia da capital e do interior, ela que trouxe informações para a gente, tanto aqui dentro da nossa cidade, quanto dos municípios do interior do estado. Vamos lá, porque o Emerson Santos está onde? O Emerson Santos está lá no centro de Manaus, ainda acompanhando a queima de estoque de janeiro, que é um mês de super promoções, e eu dei a ele uma missão. A missão de ver como é que estão ali os preços dos materiais escolares, como é que as lojas de estante já estão vendendo os materiais escolares para o ano letivo de 2020. Emerson Santos, é contigo. É comigo, Márcio. Eu continuo aqui no centro, agora em uma loja que vende material escolar. Você que está preparando aí, tem aquela lista, porque passa as festas, passa o ano novo, passa o Natal, e aí você recebe aquela lista, né? Aí você fica triste com aquela lista, porque às vezes é uma lista gigantesca. Aí você diz assim, será que tem um preço, será que tem a facilidade, será que tem a comodidade também, porque chegar no centro, estacionar e visitar as lojas para fazer todo aquele percurso para trás do material escolar? Sim, as lojas estão preparadas, cheio de material escolar, toda a lista de material escolar você vai encontrar pelo centro, e aí você encontra de tudo, da mochila, lápis de cera, lápis de cor, pincéis, você vai encontrar toda a sua lista de material escolar no centro. Todas as lojas estão preparadas e cheias, recheadas de novidades. E o preço, né? Eu dei uma olhadinha aqui no preço, em algumas lojas, o preço está com o preço mesmo baixo, mas dá tempo de você ainda correr, comprar sua lista de material escolar, até porque tem escolas que começam no letivo logo agora, no finalzinho de fevereiro, outras em fevereiro mesmo, então, outras em janeiro também. Então, no final de janeiro tem volta às aulas, então você precisa comprar o material escolar todo do seu filho, da sua filha, dos afilhados também, né? Tem gente que compra o material escolar também dos afilhados, e tudo isso você já encontra sim, é claro, nas lojas. O material escolar você encontra sim. Márcia, seguinte, intervalo comercial, e daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade, que te informa, traz informações, notícias, é tudo de bom pra você. Eu vou, mas amanhã eu tô de volta aqui no programa da comunidade. Intervalo comercial, não sai daí não! Tchau! Tchau! Obrigado.